Estou com Sandro Regis, 25555, e Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções. Olá Poções, aqui quem fala é Fernando Boião. Queria aqui dizer ao prefeito Léo que estou junto com ele, com seus candidatos, deputado estadual Sandro Regis, federal Josias Gomes, para uma Poções melhor para o nosso povo da nossa cidade. Estadual é Sandro Regis, 25555, e federal é Josias Gomes, 1312, os candidatos que representam Poções.